Música Caiu uma de cada, perda atacada Música Essas mesas, ideal, não tem controle, né, galera? Música E você que tá chegando aí, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal Pra fortalecer a firma e segue o jogo Baianinho versus papai Gente, as mesas são muito caçapuda no meio É sinistro o negócio E o homem vai que vem, vem que vem quicando, né, velho? Pô, mas errou no coxo, velho O homem errou no coxo Música Música Obrigado. E aí, afartou a graxinha. Meteu um macêzinho ali, e agora, será que ele vai meter aquela bala fantasma? Vamos ver. Ah, repicou ela. E aí, opa. Vai lá, vai lá. E agora, meu amigo. Jogo aberto. Isso. Sobrou. Vai roubar, pai. Não vai tentar trancar, hein? Bem de boa. Olha o homem aí. Tá com o Sasaricano. Oi, ai, ai. Nem quis pegar o ar no meio. Minha roça da carroça. Olha esse bolão, cara. E aí você, curtiu esse super efeito que o Baianinho deu nessa branca? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Ligue a sinetinha para receber nossos novos vídeos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.